Olá amigos e seguidores do canal, uma postagem especial hoje, eu tinha até dito na minha última, quando terminou lá o Noite na Taverna, que ia fazer uma postagem no Dia das Mães, no domingo, e só que acabou que não deu, a agenda do Dia das Mães é pesada, então ficou para hoje, na verdade é só um anúncio essa postagem, o que acontece, eu, por sugestão do meu filho Diogo, eu vou criar um segundo canal, um canal com uma característica relativamente diferente dessa daqui, nesse canal eu vou fazer uma espécie de crônica, uma sequência de crônicas, daquilo que eu tentei fazer nos shorts, mas com aquela limitação muito do tempo não dava, não funcionava bem, então eu vou fazer uma, vou criar um novo canal, para não misturar, para não criar uma enésima playlist dentro desse canal aqui, eu vou fazer um outro canal, canal, que eu vou tentar manter sempre as postagens aos domingos, domingo pela manhã, e esse canal vai ter a seguinte característica, eu vou fazer crônicas, vou fazer comentários, uma espécie de vlogzinho, sobre assuntos de os mais variados, né, o que eles têm em comum, o que eles vão ter em comum, esses assuntos, aqueles assuntos que me interessam, eu tenho uma enorme gama de interesses, como de ocultismo, literatura, histórias de terror, na literatura no cinema, o próprio cinema, atores, diretores, esse tipo de coisa, então eu tenho esses interesses, gosto muito desses assuntos há muitos e muitos anos, li bastante sobre eles, para quem acompanha esse canal aqui, já deve ter visto a minha postagem, vou botar até aqui no card, a origem desse canal aqui do Youtube, né, tudo nasceu de um blog, onde eu postava contos de terror, que eu escrevi isso há muitos anos atrás, e nesse blog, eu fui me disciplinando a produzir os contos, e a postá-los, né, até hoje eu participo desse blog, tenho lá muitos seguidores, são 20 mil seguidores, é até uma inveja, se eu tivesse esse tanto de seguidores aqui no Youtube, mas lá no blog ainda tem esse tanto de seguidores, já não posto muito lá, né, posto de vez em quando, uma coisa ou outra, e lá existia um negócio, um ambiente, um espaço do blog, que era para a postagem de crônicas, ou de pequena, era um espaço, assim, muito variado, podia postar sobre qualquer coisa, se você quisesse, aí você mantivesse o padrão do blog, que era terror, tipo, pastas e tal, então eu postei sobre muitos assuntos lá, e era muito interessante, teve bastante grande aceitação, foi esse material que eu usei como base da minha sequência de shorts aqui, vou botar aqui a playlist de shorts, para quem quiser dar uma olhadinha, né, não foi uma experiência de muito sucesso, como eu já comentei antes, por sugestão, então, do Diogo, eu vou pegar essa mesma ideia, lá do blog, essas crônicas sobre esses assuntos variados, vou colocá-la num canal próprio, que eu já criei, e vou, então, fazer essas postagens aos domingos de manhã, aí eu vou, sem um tempo pré-determinado, né, como acontecia no... Como acontecia no shorts, eu vou ter um tempo maior para me espalhar um pouquinho sobre esses assuntos, são assuntos, pelo menos para mim, são muito interessantes, né, eu não sei se vão ser interessantes para vocês, ou para quem vier, se inscrever nesse canal número 2, aí, não sei, mas como a minha maior motivação na postagem, na manutenção desse canal, e vai ser no próximo, é eu me divertir, gerar um material que no futuro meus filhos possam olhar, várias dessas postagens, eles participaram, né, então, é uma... Eu vou até ver se eu peço ao Diogo para fazer uma... para gravar uma participação especial e mandar aqui, que eu anexo ela nessa postagem inicial, lá, desse outro canal, tem um nome já escolhido para o canal, mas não vou nem dizer aqui, é para causar uma certa surpresinha, então, será assim, eu vou continuar postando, geralmente, às sextas, os meus contos e contos clássicos de terror narrados, eventualmente, radiofonizações, o padrão do meu canal aqui, desse canal número 1, e lá no canal 2, eu vou, então, começar a postar esses meus comentários, essas crônicaszinhas sobre assuntos variados. A maioria deles, né, por causa do meu mapa astral, a minha lua em escorpião não deixa ser diferente, né, sempre tem um toquezinho de terror nesses meus interesses, por mais variados que seja, seja história, seja o que for, seja política, eu vou evitar o termo política, política, mas é que a política está em tudo, né, é difícil de você ter por evitar completamente, mas vamos ficar mais na ficção, nas artes e por aí. Então, espero que vocês deem uma força, assistam lá, eu vou colocar na minha postagem normal da sexta-feira, mais uma chamada, e lá no domingo, então, nós vamos ter essa, nós vamos ter essa estreia do canal número 2. Já tem um tema, né, eu vou fazer, na minha primeira crônica já está escolhida, eu vou fazer um link entre um canal e outro da seguinte forma, eu escolhi, como tema da estreia do canal número 2, das crônicas, falar sobre a vida de um escritor, um escritor estrangeiro, é um escritor de histórias de horror, porém, ele é um escritor muito peculiar, como vocês vão ver, é uma vida tão bizarra, tão estranha, que ela é em si uma história de terror, eu não sei como não fizeram um filme da vida desse cara até hoje, e ele continua sendo um cara muito pouco conhecido, ele já foi famoso, mas depois ele caiu em desgraça, ele foi meio que cancelado, então, ele, hoje pouca gente conhece, mas só no métier do horror, todo mundo conhece, claro, mas ele não é um autor clássico, né, tem o mesmo perfil ideológico do Lovecraft da vida, até o Lovecraft o admirava muito, mas o Lovecraft virou um clássico, um cult, e esse, ele meio desapareceu, então, no domingo eu vou fazer, e qual que é o link que eu estava comentando? Na minha postagem normal desse, desse canal aqui, número 1, na sexta-feira, eu vou postar mais um conto clássico de terror, e vai ser desse autor, aí quem assistir aqui já fica sabendo que nós vamos falar da vida desse cara, eu não vou dizer quem é agora, né, mas vocês vão saber na postagem do canal número 1, eu vou postar esse conto, vai se chamar, é o conto, é um conto que me impressionou muito na minha infância, é um conto excelente, é o mais famoso, é a obra mais famosa da carreira desse cara, tem muita coisa famosa da carreira dele, apesar dele ser menos famoso que as obras, mas vocês vão ver no domingo, eu vou então postar o conto dele, A Aranha, é um conto impressionante, muito bom, muito bom, realmente, o cara, pra mim, é um gênio da ficção de terror, então, é isso aí que eu queria avisar pra vocês anunciarem, né, na sexta-feira vamos ter A Aranha, do autor escolhido, pra ser o tema de abertura, o tema de estreia desse meu canal de crônicas, que eu vou postar no domingo de manhã, então, um abraço a todos, espero que vocês prestigiem lá o canal número 2, e que continuem assistindo o que eu vou postando aqui no canal número 1, saudações a todos, e vamos lá, até sexta com a aranha. e vamos lá,